Vamos lá tomar um banho de mangueira porque tá foda até mais, bom jogo, valeu Cris, vai lá, bom banho de mangueira Vamos lá, vamos lá O que é isso? Duas vezes eu cancelei sem queiro Eu vou segurar o quanto der aqui E aí Eu vou segurar o quanto der aqui Eu vou segurar o quanto der aqui E aí 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 Se a gente pegou de baixo e de cima velho muito off e lá Tô afim de fightar isso daqui não, isso é bom pra gente não. Tchau, tchau. 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 Garantiu o game, né? Tchau.